Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Ligia Guelph, conhecida também como a Mariela, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mesa radiônica para harmonização de casais. Sim, a mesa radiônica trabalha para muitas coisas, né? Você consegue tratar muitas situações, porque a mesa radiônica é um tratamento espiritual, né? Muitas situações na sua vida, abertura de caminhos no trabalho, abertura da sua vida financeira, para te ajudar nos seus tratamentos de saúde. Veja bem, ajudar, não é para substituir o tratamento médico. E também você pode tratar a energia, os bloqueios do seu relacionamento. E isso a gente chama de mesa de harmonização de casais. Eu faço essa mesa de harmonização de casais, só que assim, as pessoas confundem muito, as pessoas imaginam muitas coisas. Então eu estou fazendo esse vídeo para a gente tirar alguns bitos aí, e vou falar aqui para você três verdades sobre esse assunto. Vale a pena ressaltar, gente, que a mesa radiônica é um tratamento espiritual. Não é um oráculo para você ficar fazendo perguntas, né? Não é uma brincadeira, é um tratamento espiritual à distância que você faz para tratar a energia de uma pessoa, de um bichinho, de um casal, de uma casa, de uma empresa, tá? Então é um tratamento espiritual, não é brincadeira. Bom, a primeira verdade que eu trago aqui é que a mesa radiônica para a harmonização de casais não é amarração e não é adoçamento, tá? Nem amarração e nem adoçamento. Portanto, gente, a mesa radiônica ela trabalha para o bem. De maneira nenhuma ela influi, ela atrapalha o livre-arbítrio dos outros. Então não tem a ver com amarração. A amarração é quando você quer que a pessoa goste de você, que a pessoa volte para você, que a pessoa só tenha olhos para você, né? Não importa o que ela pense, não importa o que ela sinta. Você quer o que você quer, tá? Então não é para isso. A mesa radiônica para a harmonização de casais não vai amarrar ninguém a você. Vai respeitar o livre-arbítrio dele ou dela. Vai tratar o relacionamento, vai afastar as coisas que estão atrapalhando o seu relacionamento, seja mal-olhado dos outros, magias que alguém fez no passado, ex, sei lá, influência da sogra que atrapalha o seu relacionamento, né? Desgaste do próprio relacionamento, desentendimentos, isso trata. Agora, fazer a pessoa só ter olhos para você viver em função sua? Não, a mesa não faz isso. E não é adoçamento, tá? Por quê? Porque o adoçamento é para a pessoa ficar boazinha com você, não é? Não é para fazer a pessoa ficar boazinha para você. O que pode acontecer? Pode acontecer da energia do relacionamento ser tratada de fato, e daí o seu parceiro ou sua parceira naturalmente ficar mais legal, ficar mais dedicado, mais carinhoso, né? Mas isso não é fazer a pessoa adoçar, a pessoa ficar boazinha com você, né? E ser boazinha para sempre. Não é isso, tá? Então, tire isso da cabeça. Você vai achar quem faça essas coisas? Vai. Não aconselho, você já sabe que eu não aconselho, tá? Mas a mesa radiônica não é para isso. Dois, a mesa radiônica para harmonização de casais não traz ninguém de volta em sete dias. Acontece muito comigo que chega o cliente ou a cliente e fala assim, a pessoa às vezes mente, não, porque eu estou com o fulano com a fulana. Mas não está. A pessoa foi embora, separou, né? E a pessoa acha o quê? Vou fazer a mesa para harmonização, o fulano vai voltar para mim. Não vai voltar, tá? Primeira coisa, a gente não pode querer obrigar uma pessoa a ficar com a gente. As pessoas têm livre-arbítrio. E se a pessoa for embora, você não pode obrigar ela a voltar a ficar com você. Então, se você ouvir promessas de pessoas que falam, ah, vai fazer a pessoa voltar sim. Não vai, gente. A pessoa vai voltar se ela quiser, tá? Você pode até tratar o relacionamento, mas não obriga ninguém a voltar. Não tem esse negócio de, ó, faz a mesa que eu te garanto que ele vai voltar para você. Tá? Cuidado com esse tipo de promessa, gente. Não faz ninguém voltar em sete dias. Conforme eu já repeti aqui mil vezes, não quero ser a chata, é para tratar a energia do relacionamento e afastar os entraves. Afastar o que está atrapalhando. Não para fazer uma lavagem cerebral no outro. E a terceira, que é até engraçada, né? É o quê? Não transforma ninguém em santo, gente. A mesa radiônica para harmonização de casais não vai fazer uma lavagem cerebral no seu parceiro, na sua parceira e transformar aquela pessoa numa coisa que ela não é. Se você casou com um homem que é pão duro, e você está reclamando que ele é pão duro, não adianta você fazer uma mesa radiônica para ele ser mão aberta com você. É da personalidade da pessoa. Vocês entendem? Você não vai mudar a personalidade daquela pessoa com uma mesa radiônica, tá? Aconteceu uma vez, uma moça, que ela fez a mesa radiônica para harmonizar, ela era casada, para harmonizar o relacionamento dela. Passou dois dias, ela me falou assim, olha, está dando resultado, ele está mais bonzinho comigo, mas eu quero que ele mude. Eu quero que ele seja carinhoso. Eu falei, mas ele sempre foi carinhoso com você e parou de ser? Não, ele nunca foi carinhoso, ele sempre foi seco. Falei, querida, não tem como mudar a personalidade de uma pessoa para a pessoa ser o bonequinho que você quer. Olha o tanto de egoísmo também que tem aí, né? De você querer que a pessoa seja como você determinou. É um desrespeito. A pessoa sempre foi assim. Você foi lá e casou com a pessoa. Por que você quer mudar essa pessoa e ainda quer mudar a pessoa através de trabalho espiritual? Não tem lógica, gente. Então não vai fazer ninguém mudar da água para o vinho. Comportamento é uma coisa. O que a pessoa é? A pessoa é agressiva. A pessoa é relaxada. A pessoa é esquecida. A pessoa é trabalhadora. São características. Agora, comportamentos estranhos. O cara sempre foi fiel. Agora ele começou a paquerar todas as moças. É estranho. E comportamento pode mudar caso esse comportamento seja inadequado. Caso seja aí efeito de alguma substância que a pessoa está usando. De magia também pode ser. De influências de amigos, de sogra, de sei lá o quê. Tudo bem. Nisso até ajuda. Não vou mentir para vocês. Agora, fazer a pessoa que é um iceberg ali de gelo, né? A pessoa sempre foi fria. Você acha que o cara vai virar agora com bombons, rosa, vamos dançar uma valsa? Não vai. Tá? Então, não use a mesa radiônica para tentar mudar a personalidade do seu parceiro e da sua parceira. Porque não vai dar certo. É isso, gente. Esse é um pequeno vídeo só para falar um pouquinho aqui, né? Das expectativas que as pessoas trazem para quando a gente vai fazer a mesa radiônica e coisas que não dão certo, tá? Sim, todo mundo pergunta. Você faz mesa radiônica? Faço, gente. Dá uma olhada na descrição do vídeo que vai ter o contato para você pegar as informações. Eu dou curso de mesa radiônica? Sim, faz muito tempo já. Tenho meu curso de mesa radiônica. Vou deixar o link aí embaixo também, tá? E é isso. Espero que tenha sido útil esse vídeo para você que tenha esclarecido alguma das suas dúvidas, tá bom? Um beijinho para você. Fique com Deus. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até mais. Tchau, tchau. Tchau.